O Campo de Santana, atualmente chamado de Praça da República, era um enorme descampado até pouco mais da metade do século XIX. Esse local foi palco de importantes acontecimentos, em torno do qual sempre existiram também importantes construções associadas à história da cidade do Rio de Janeiro e também, por consequência, do Brasil, pois a história do Rio de Janeiro necessariamente se confunde com a história do Brasil. O Campo de Santana, como era visto no século XX e atualmente no século XXI, é completamente diferente do que se vê neste vídeo, que é a primeira parte de uma série de dois ou três vídeos sobre este local. Aqui veremos o Campo de Santana em torno de 1817, 1818. Então, estamos começando com esta bela imagem do pintor Thomas Ender, um austríaco que esteve no Brasil entre 1817 e 1818. Ele veio com uma delegação cujo objetivo era fazer os preparativos para o casamento da princesa Leopoldina com Dom Pedro I. E, obviamente, como ele era um pintor de paisagens, de natureza, ele iria documentar como era o Brasil daquela época. E então, alguém aí consegue localizar que cenário é este? Bom, eu vou descrever. Aqui, em primeiro plano desta bela pintura, nós vemos ali dois cavalos, algumas pessoas caminhando. Na verdade, três mulheres com bandeja na cabeça, com um filho nas costas. E, mais ao fundo, nós vemos, um pouquinho para a esquerda, o chafariz do Campo de Santana. Era um chafariz que existiu no Campo de Santana. E, ao centro, a Igreja de Santana. Este chafariz já foi demolido e a Igreja de Santana também. Ela foi demolida na época em que foi construída a Estação Pedro II, que eu vou mostrar aí. Está bom? Vejam aí. E aquele morro que a gente vê atrás ali seria o Morro da Providência. Existe também neste canal um vídeo separado sobre o chafariz do Campo de Santana e sobre a Igreja de Santana com mais detalhes. Então, no local desta igreja foi construída esta Estação Pedro II. Esta Estação Pedro II, que ficava no local desta igreja de Santana, foi, por sua vez, novamente demolida para dar lugar àquele edifício que é mais conhecido nos dias de hoje como Central do Brasil, que tem aquele relógio icônico aí, que ficou famoso em fotos do Rio de Janeiro. E agora, nesta outra imagem que nós vamos ver, é de um outro artista austríaco, Franz Josef Fröbeck. Uma pintura de 1800, uma aquarela de 1817, 1818. Ele chegou ao Brasil com 22 anos, em 1817, como membro da comitiva austríaca que acompanhou a princesa Leopoldina, na ocasião de seu casamento com Dom Pedro I. Permaneceu no Brasil até 1818, mas ele deixou muitos desenhos aquarelados. Não diria tantos quanto ao Thomas Ender, mas deixou alguns. Então, esta pintura é bastante interessante, porque, além de ser uma perspectiva documental, ela é uma das duas imagens onde aparece o passeio do campo. Esta área ajardinada que a gente vê aí, em primeiro plano, ao longo da atual rua Freicaneca, que eu estou apontando aí. Nós vemos também uma praça de touros erguida em madeira para as comemorações do casamento do Dom Pedro I com a princesa Leopoldina. Até esta época, era comum no Brasil erguer praças de touro para celebrar datas comemorativas ligadas à coroa. E agora, vamos analisar esta imagem com mais detalhes. E, para tal, eu estou pegando aquela mesma imagem, só que legendada. Eu coloquei algumas legendas para que a gente tenha uma melhor compreensão. Então, veja bem, onde eu aponto com o mouse em primeiro plano seria a rua Freicaneca. A representação dessas casas que estamos vendo aí é muito estranha, porque no mapa ela não condiz. Ela teria que estar do lado de cá da rua Freicaneca. Um pequeno quintal de alguma casa aqui, com umas folhas. Aqui, em primeiro plano, o que nós vemos? Dois cavalheiros andando. Vemos um tipo de pequena carruagem daquela época que surge. Existe um vídeo sobre esse tipo de carruagem também neste canal. E aqui é aquele passeio. Ou seja, passeio é também um local, como o próprio nome diz, local de passeio. Ou seja, é um parque ajardinado. E, como foi dito, esta imagem é uma das duas onde aparece este jardim. Depois nós vamos ver a outra. E sobre este jardim, existe um vídeo em separado também neste canal. Quanto a este palacete de Santana, veja aí apontado com o cursor do mouse, ele foi erguido primeiramente em madeira, depois em pedra e cal. Foi primeiramente usado para a corte assistir queima de fogos de artifício e festejos do casamento de Dom Pedro I e da princesa Leopoldina. E depois foi usado quando Dom Pedro I foi proclamado imperador. Então, explorando aqui o campo de Santana, nós vemos uma praça de touros erguida naquela época. Por que os portugueses deixavam nas cidades um campo grande, era um hábito? Para que se pudesse fazer eventos. Eles deixavam aquilo descampado. Você podia construir, fazer construções efêmeras ou de curta adoração, como também podia fazer treinamentos militares, celebrações, comemorações. Era algo que era comum a essa ideia de urbanismo dos portugueses. O urbanismo daquela época era bem empírico, não era muito racional, mas eles tinham esse conceito de deixar essa área. Aqui nós vemos o Chafariz e aqui a igreja de Santana. A igreja de Santana, onde estou mostrando com o mouse, o Chafariz. E ali atrás, o Morro da Providência. Antes do Valongo, deveria aparecer o Morro do Livramento. Está meio confuso. Bom, aqui o porto do Valongo, depois desses montes. Isso aqui é um local de triste história, porque era onde existia um mercado de escravos. Onde chegavam navios negreiros. Um passado meio sinistro, tenebroso. Aqui o Morro da Conceição, a parte mais baixa, a parte mais alta. Aqui seria a Fortaleza da Conceição e o Palácio do Bispo, que atualmente é o Museu do Exército, o Museu, acho que cartográfico do Exército. Aqui, a igreja de São Joaquim, demolida na abertura da Presidente Vargas. Depois eu vou mostrar que a Presidente Vargas passou por aqui. Explorando essa imagem, Morro de São Bento, três moinhos do Arsenal Naval e aqui o Mosteiro Igreja de São Bento. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nessas ruas. Esta aqui é a Rua da Constituição. Na época era chamada Rua dos Ciganos, que se guia para a Praça Tiradentes, que é o antigo Largo do Rocio, a antiga Praça da Constituição. Bom, seguindo um pouco para frente, nós temos a Rua do Hospício, que é a atual Rua Buenos Aires. Tem um vídeo, neste canal tem um vídeo sobre esta rua. Esta outra rua que nós estamos vendo aqui é a Rua Senhor dos Passos, está vendo? Estou apontando. Agora vemos a Rua da Alfândega. Aqui a igreja de São Jorge. Vou colocar uma imagem dessa igreja, como ela estaria atualmente. Aqui a Rua do Sabão. E aqui a Rua São Pedro e aqui a Rua São Joaquim. Esta Rua do Sabão e a Rua São Pedro, hoje em dia não existem mais. Por quê? Porque foi aberta a Avenida Presidente Vargas. Simplesmente, veja onde eu estou colocando o mouse aqui. Passando aqui, Rua São Pedro, Rua do Sabão. Então, esta faixa do Campo de Santana acabou. Foi ocupada pela Avenida Presidente Vargas e todos os quarteirões entre a Rua São Pedro e a Rua do Sabão, até chegar na Candelária, foram derrubados para abrir. Esta aqui é a Rua São Joaquim. No local desta Rua São Joaquim, hoje, é uma pequena praça que existe do outro lado ali da Avenida Presidente Vargas, onde tem depois o Palácio Duque de Caxias, tem uma estátua, tem um panteão do Duque de Caxias. E aqui, a Central do Brasil, aquele prédio da Central do Brasil. Agora, reescalonando a imagem para comparar com o atual. Bom, então vamos olhar aqui o Campo de Santana como está hoje e comparar com a imagem antiga. Aqui, onde eu passo o mouse, o Campo de Santana hoje. Aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, era a Rua do Sabão ou Rua General Câmara, posteriormente. E aqui, também, onde eu estou passando o cursor, era a Rua São Pedro. E aqui, mais à frente, é a Rua São Joaquim. Então, o que aconteceu? Estes quarteirões, entre a Rua São Pedro e a Rua do Sabão, foram demolidos, aqui, onde eu estou indicando, até chegar na Candelária e do lado de cá também. Então, isto aqui se tornou a Avenida Presidente Vargas. Aqui, veja bem, onde estou também rodando o cursor do mouse, é a atual Central do Brasil, aquele edifício, onde esteve a Estação Pedro II e também a Igreja de Santana. E aqui, onde era o quartel do Exército, atualmente, edifício do Ministério da Defesa. Por aqui, tem o Panteão do Duque de Caxias. Então, é como se encontra a área atualmente. Bom, agora, vamos dar uma olhada neste mapa do Rio de Janeiro. A data dele é de cerca de 1820, então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, o que nós estamos vendo? O antigo Largo do Rocio, depois chamado Praça da Constituição, ou Praça Tiradentes. E aqui, o que estamos vendo aqui? O Campo de Santana. Então, aqui, este traço que a gente está vendo aqui, era aqueles jardins que a gente viu na perspectiva. E aqui, aqui está o Palacete de Santana, onde eu estou mostrando, apontando com o mouse. Aqui, o Chafariz. Aqui, a Igreja de Santana. E aqui, um quartel do Exército. E aqui, aqueles morros que a gente estava vendo ali atrás. Temos esses morros aqui. E por aqui, o Valongo, sobre o qual a gente já falou. E aqui, onde eu estou mostrando, é por onde passou a Presidente Vargas, entre a Rua do Sabão e Rua São Pedro. Todos esses quarteirões aqui, onde eu estou mostrando, foram derrubados. E agora, vamos ver um outro desenho aquarelado, mostrando também o Campo de Santana, só que visto, provavelmente, a partir do Morro da Providência, ou do Livramento. Ou seja, do lado oposto daquela primeira perspectiva que a gente viu. Então, o que é isso? Vamos dar uma olhada em primeiro plano. Isso aqui seria o quartel. Isto aqui, uma praça de touros. Aqui, aquele Palacete de Santana. O Passeio de Santana, somente essas duas gravuras que provavelmente mostram isto. E aqui, aquele casario da atual Rua Frei Caneca. Aqui, assim, onde eu estou passando o mouse. Aqui, ao fundo, veja bem aqui, ao fundo, os Arcos da Lapa, Convento de Santa Tereza. Esse morro é o Morro de Santo Antônio. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a entrada da Baía de Guanabara. Mas, então, é uma representação também interessante, vista do lado oposto da outra gravura que vimos anteriormente. Se você gostou deste vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.